O relatório apontou que julho está sendo o mês mais quente dos últimos 120 mil anos. A gente vê a Mari falando do calor que está nos Estados Unidos. O estudo feito pelo Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia e pela Organização Meteorológica Mundial vem em meio a ondas de calor que já deixaram mais de 40 mortos na costa do mar Mediterrâneo. E a ONU alerta. Saímos da era do aquecimento global e entramos na ebulição global. A reportagem é da correspondente Priscilia Asbeck. Um mar de cinzas cobre o que antes eram paisagens paradisíacas e destinos turísticos. Novas imagens feitas por drones dão a dimensão da destruição provocada pelos incêndios na ilha de Rhodes, na Grécia. Temperaturas acima dos 40 graus, combinadas a ventos fortes, fizeram as chamas se alastrarem rapidamente. 20 mil pessoas já tiveram que sair da ilha de Rhodes no maior deslocamento por causa de um incêndio florestal da história da Grécia. As queimadas que começaram em Rhodes agora atingem as ilhas de Corfu e Évia e chegaram à área central do país. Em 24 horas, 61 incêndios florestais foram registrados em toda a Grécia. Pelo menos cinco pessoas morreram na onda de queimadas, que já dura quase duas semanas. Várias regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo enfrentam os efeitos dos eventos de calor extremo das últimas semanas. Bombeiros lutam para apagar incêndios em países do sul da Europa ao norte da África. E antes mesmo da atual onda de calor no Mediterrâneo se dissipar, meteorologistas já alertam que uma nova onda pode chegar em agosto. Na Itália, os termômetros já marcaram 48 graus na ilha de Sardenha e 47,4 graus na Sicília, perto do recorde europeu de 48,8 graus registrado em agosto de 2021. Pelo menos quatro pessoas morreram no país. Incêndios também atingem diferentes regiões, em Portugal e na Espanha. Mas o local onde a onda de calor deixou o maior número de vítimas foi na Argélia, no norte da África. 34 pessoas morreram. Dez delas eram bombeiros que tentavam combater os incêndios. Depois de dias de trabalhos intensos, a Defesa Civil Argelina disse que agora a situação está controlada. Um estudo publicado por uma comunidade de cientistas nesta semana afirma que a onda de calor é explicada por fenômenos naturais, como é o ninho, que aquece as águas do Pacífico, mas as mudanças climáticas provocadas pela ação do homem tornam os eventos extremos mais intensos e frequentes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um alerta nesta quinta-feira e disse que a era do aquecimento global terminou e a era da ebulição global chegou. Isso depois que cientistas disseram que julho foi o mês mais quente já registrado no mundo. A mudança climática está aqui, é terrifício e é apenas o começo. É ainda possível limitar a temperatura global a 1,5ºC e evitar o pior do a mudança climática, mas apenas com a ação climática imediata.